Você vai fazer o... O backdoor lá, Ben? Voltei, como é que é aí? Você vai fazer o backdoor? Mano, eu não faço ideia de como é que joga com esse Singed aqui, né? Ai, Nidale Jungle, gente. Bom demais, né, não? Olha o tanto de vida que eu perdi, viu? É, Ben, ajuda, bateu isso. Não, mano, vai dar o smite. Agora, já deu o smite, já tá se fugando. Eu vou pra um congresso de empresários juniores. Vamos lá, cara. E eu coloquei o nome do meu quarto de banheiro feminino. E comprei uma placa de banheiro feminino que eu vou colocar nele. Zé, eu pus um award aqui e amanhã não foi lá até agora. É combo, viu, Ben? Lô! 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 Para, fodeu. Perdeu o Minion, né? Perdi. Sai, velho. Vamos jogar recuado. Tô, velho. Esse Singed é legal pra caramba. Pena que é solado. Quer ir pra cima? A gente tá com mais vida e tem estudo na internet. Não tem. Posso ver. A gente tá com mais vida. Não tem a hora. Não tem a hora. Não tem a hora. Não tem a hora. Pode pisar. Na praia que dá onde tem o céu. Ai, bravo. Cingão! Mentira, mano, que eu bati na errada. Acho que agora o viado vai trobar, gente. Dá um backdoorzinho sem mana aqui, né? Por que não? Cara, para bombar é que eu disse que está melhor aqui. Salki! Será que eu morrer para essa bucê tudo aqui, velho? Jamais! Sério? Tô salto, salto. Mano, que dano doente, velho. Bebe! Nossa, velho. Vai para baixo, cara. Sai daqui. O cara mandou um mate para isso aí, velho. Gostado. Pegou. Não, mata. Joguei para o outro lado, velho. Ô, ô, Hugo, caralho. Fica bom, filho. Ô, ô, foi mal. Caralho. Caralho. Caralho, zé. Você estava olhando o bot, né, Hugo? Coralho. Daí foi o cristão. Calma, mano. Eu te juro. Aí mano, vai! Desistiu! Com vocês a luta hein! Ó, ó! É o que eu estou vendo Brasil! Benjamin Solano! Terra! Qual que é o seu número de terra? Além de Vinagrete! Eu puxei a... Quem tá vindo aqui? Quem tá vindo aqui? O Yasu! O Yasu! Mandou, eu vou né Zé? Olha lá, ele lá né, meu... Mano, eu... Eu gosto de fazer Gota pra eles, e Zé Hot também é muito bom. Eu gosto de Gota porque pra galera tacar o choro em mim. Cheguei! E aí Zé? E aí Zé? E aí Zé? É... É muito retardado jogar de Singed. É um campeão que a mecânica é escrota, tá ligado? É, ela foi feita pra você ser filha da... Ô, guarda a frente aqui, ô... Ô, Jana! Mano, eu faço o que eu quiser. Não, faz o que você quiser, daí que você faz o que eu pedir. E aí Zé? É muito ruim. Ah... Tem que ter me dado escudo antes. Tô descendo. Mais rápido que eu piolei. Tem escudo e tem exalto. Chegou, chegou... Ele é ali, Zé. Chegou o camarada ali. Tô junto. Ó, ó, ela não viu não. Ela não viu não. Oh! E azul louco. Mandou vim, Zé. Mandou vim. Nossa, mano. Errou! Ah, ah... Eu peguei. Nossa, fi. Errou! Eu vou jogar pra fora da torre, hein. Ou vou tentar, né? Não sei. Sai fora. Começou a dar aves de Robin. Por que que ele veio, Zé? Por que que ele veio? Por que que é um hater? Hater vem do inglês... Hate, que... Traduzindo assim é... I hate everybody. Ontem eu não fui à praia. Exatamente. Exatamente. Nível braço de qualidade, né? Nível brasileiro. Que que cê fala? Eu falo brasileiro, Zé. Bras English? Vai lá, Weber. Vai lá. É agora, é agora. O Weber não faz o que manda ele fazer. Ele faz o que ele quer. Desde que seja o que eu quero. GAY! Nossa, eu vou fazer um trinco que eu sempre quis fazer, cara. Fazer isso aqui na segunda torre. Que emoção. Eu nunca fiz isso antes. Não saiu a última. Tomou 100 de dano, mano. Let's... Oh, deu ruim, né? Deu ruim. Deu ruim. Ah! Pra Irelia, ela não vai fazer muita diferença se você tá fazendo. Ela luta bem pra mim. Olha a vida da torre. 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 Morreu bem. Morreu bem. Cê acha que os carvão... Cê acha que os carvão me pegar? Cê acha que é essa? Mano, tô ficando com dó do Gain. Toda vez que eu vejo o ult do Gainus passando... Não dá em nada, né? Não dá em nada, né? Não dá em nada, né? Não dá em nada. Não, é que cê não explicou a ult pro Gainus, Zé. Se a ult da Jinx pegar, ela explode, fi. Dá uma merda. O Erela tá meado, Zé. Já viram falar de tradição? Oh, eu tô sem ult, Zé. 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 É o quê? Mano, quase que deu muito bom isso aí, cê tá ligado? Mano, eu consegui dar um instinto em você Olha que dancinha mais louca, filho Calma aí, você pode dançar A gente põe um som aqui, olha o beijo Olha os fogos Não há limites Não há limites Deu ruim para os caras ainda, não é possível Esses caras são ruins demais, cara Oh Deus O que? Não, cara Eu quero fazer um vídeo grande Só um vídeo grande, cara Não é pedir muito isso, mano Amigos, então é isso, cara Infelizmente foi isso aí Qual que foi sua nota, Weber? Ah, não vi, mano Mas deve ser Eu tirei 9,5 aqui Provavelmente foi, tipo G Ou beijo, galera Não, você vai sair, Benji E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.